Sara, vem cá encerrar comigo, Renanzinho. Olha, eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, todos mesmo. Sarinha, fica aqui com o Renan, Tiquinho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiro, pode beijar o Renan, tá? Vou botar pro Jansen, né? Negócio é o seguinte. Natal é a época do ano em que nós comemoramos o nascimento de Cristo. É uma época que a gente tem que deixar pra trás tudo aquilo que você acha que é importante na tua vida. Como ter rancor daquela pessoa porque aquela pessoa não te fez bem. Deixa isso pra trás. Se durante o ano todo você não fez isso, faça isso agora. Não existe coisa mais gostosa do mundo do que você deitar sua cabeça no travesseiro, dormir bem e no outro dia poder conversar com todo mundo sem rancor, sem ódio. Então se você ainda tem alguém na sua família, um amigo que tá ali, ó, remoendo dentro do seu coração, não deixa essa noite passar. Porque pode ser que pra ele ou pra você, essa noite não passe. Porque pra morrer, gente, basta tá vivo. E a gente não sabe daqui a um minuto o que vai acontecer. O que eu desejo pra vocês é muita vida, muita sorte, muita paz, muita bênção. Faz assim com a mão, ó. Faz assim. Muita bênção, muita prosperidade na vida de todos vocês, muito amor, muita comunhão e muita, mas muita felicidade. Um ótimo Natal pra vocês. Um feliz 2017. A gente se vê em 2017. A partir de segunda-feira, quem vai assumir o Vitrine Revista nas minhas férias é a Sarinha. Recebam a Sara como vocês sempre receberam no Guest, que é o programa que ela apresenta, quinta noite, reprise ao sábado. Mas recebam também no Vitrine Revista às duas da tarde. Sara mora no meu coração. É uma das preciosidades da casa, da TV Tarobá. E o Vitrine Revista vai estar em ótimas mãos, nas mãos dela também. Renan, muito obrigada, querido, por encerrar o programa com a gente. E a todos vocês, feliz Natal, feliz Ano Novo. E tudo que você fizer... Para o amor! Beijo! 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 Llorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei corre por você Mais uma vez o meu coração eu perdi E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra...